Testando Grave Novinho experiente, promete dançar Meu som tá circulando, geral na coreografia Vai descendo, vai quicando e com magia Chãozinho, 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 chão, 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 chão Chãozinho, 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 chão, chão, chão Chão netaleira, toca, toca, toca netaleira Se é rabo de barco, o comando é nosso, o comando é dos paredões O baile estremece, a bala estrutura, novinho experiente, promete dançar Meu som tá circulando, geral na coreografia Vai descendo, vai quicando e com magia Chãozinho, 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 chão, 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 chão Chãozinho, 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 chãozinho Todo mundo desceu, desceu Chãozinho, 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 chão, chão, chão Chãozinho, 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 chão, chão, chão Tá rasgado o paredão Serrabo de Vaca, aumenta o som do paredão Aprecie isso sem moderação